E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler mais um, vou ler mais um, tá? Um que é mais curto um pouco, que é A Maledite do Trabalho virou Boadite. Olá, Ana, adoro o canal e resolvi enviar um relato. Pode ler tranquila, pois não há nomes. Há cerca de 13 anos, fui atrás, Há cerca de 13 anos atrás, fui trabalhar como gerente na prefeitura da minha cidade. E como era um cargo que tinha gratificação salarial, não preciso nem dizer que era cobiçado por algumas pessoas. Apesar de fazer meu trabalho bem feito e sempre ser elogiada pelo meu chefe, muitas pessoas faziam fofocas sobre mim, tentando ocupar o meu lugar, dizendo que eu não tinha capacidade para ocupar tal cargo. Eu respondia a essas fofocas fazendo o meu trabalho, fazendo o meu melhor e não dando atenção para o que diziam E para as caras feias que faziam quando eu era parabenizada pelo trabalho bem feito. Até que um dia, a Maledite veio trabalhar comigo. Ela tinha um problema de saúde que a impedia de continuar trabalhando no setor que estava e remanejaram para a minha equipe. De cara, o meu santo não bateu com o dela. Eu não a conhecia, portanto não tinha motivo para não gostar dela. Mas algo me dizia que teria problemas com ela. Dito e feito, o meu trabalho ficou mais difícil ainda. As fofocas aumentaram. Ela tentava jogar as pessoas da equipe contra mim, fazia as coisas erradas e jogava a culpa em mim. Ela não perdia uma oportunidade de tentar me prejudicar. Até que um dia, ouvi ela comentando que depois de meses tentando, tinha conseguido marcar uns exames que ela precisava fazer. Mas era em uma cidade próxima e ela não tinha dinheiro para pagar a passagem. E que ela não sabia o que fazer porque não poderia perder essa oportunidade. Aquela situação me tocou. Eu não sei porquê, mas fiquei comovida com a situação dela. Então, a chamei para conversar. Dispensei ela do trabalho no dia seguinte e dei o dinheiro que ela precisava para as passagens. Cerca de uns 30 reais na época. Ela ficou atônita me olhando. Disse que não podia aceitar porque não sabia quando poderia me pagar. Mas eu disse que não estava preocupada com isso. Que o importante agora era ela cuidar da saúde. E ela foi. Fez os exames e quando voltou, ela me pediu desculpas por tudo que tinha feito contra mim. Ela disse que chegou até a fazer trabalhos para que eu perdesse o emprego. Mas não adiantou. Que não tinha nada contra mim, mas uma pessoa tinha prometido a ela o meu lugar de gerente. E por isso ela tinha feito tudo aquilo. Me pediu para que eu não reclamasse dela, pois seria demitida e ela precisava muito daquele trabalho. Eu aceitei as desculpas e disse que se ela voltasse algo contra mim, eu faria uma queixa e ela seria mandada embora. Ela me disse que poderia ficar tranquila, pois nunca faria algo contra mim, pois quando ela mais precisou, eu fui a única que estendi a mão para ajudar. Ela me disse também que pediu a sua entidade para me proteger. A partir desse dia, ela se tornou a melhor funcionária da minha equipe. E todos os dias quando eu chegava, duas corujas pousavam na janela da minha sala. Elas só estavam lá quando eu estava. E os dias que eu não estava, elas não apareciam. Achei esse fato curioso e comentei com a Maledite, que a essa altura já tinha virado uma boa dite. E ela disse, não lembra que eu pedi proteção para você? Elas filtram toda a inveja e maldade direcionada a você aqui no trabalho. Não reparou como as coisas estão mais tranquilas aqui? Ela disse. E realmente, depois do aparecimento das corujas, tudo ficou mais calmo e tranquilo. Hoje não trabalho mais nesse local. E quando encontro a boa dite, ela disse que nunca se esqueceu do que eu fiz por ela. Esse foi o meu relato. Tentei resumir o máximo possível. Um beijo para você e sua família. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. E olha só, para você ver como, às vezes, responder com uma boa atitude, com uma boa ação, com uma coisa boa, quebra as pernas da pessoa. E aí a pessoa fica, então, né? Por que mesmo que eu estou fazendo mal para essa pessoa que é boa? Que é a única que estendeu a mão enquanto todo mundo, né? Tinha feito até trabalho. Olha só. Está vendo? Uma atitude boa em resposta a atitudes ruins. Às vezes, às vezes, surte resultado. Não é? Tudo volta. Bom. Então, pessoal... Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Eu, que você acha de deixar o seu comentário aqui embaixo? Não. Já é.